Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca, jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém Na multidão Que vai adorar Com devoção Há um alguém Na solidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração Se a vida tem sido uma pra você E o destino em graça lhe faz padecer Não chore nunca mais, você vai ser feliz Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém Há um alguém da multidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração Há um alguém da multidão Que vai lhe entregar com amor Que vai lhe entregar com amor o seu coração Que vai lhe entregar com amor o seu coração Que vai lhe entregar com amor o seu coração Deus e tenham A multidão Sistema de하지